Loft Story, Ambientes Planejados. Fernanda, ainda está no tempo de a gente procurar Loft Story e cruzar de ano com o apartamento renovado. Exato, essa é a hora certa, Márcio, para aparecer na loja e começar a pensar no seu projeto, para que nós consigamos entregar até dezembro. Então corra e vem para Loft Story, mostrando mais um apartamento, continuando com o apartamento da Luciana e Luciano aqui em Itapema, clientes da Loft Story, mais um quarto de criança, Fernanda. Exato, esse é o quarto do Gabriel, onde nós trabalhamos todo com a laca branca, para que ele pudesse estar colorindo com os brinquedos, colcha, papel de parede, essa parte de decoração. Então aqui eu venho mostrar a nossa laca. Hoje nós trabalhamos somente com a marca Sayerlac, de ótima qualidade, onde sempre a laca vai estar sobre o MDF revestido com a melamina, nunca sobre o MDF cru, onde a gente tem uma maior durabilidade. E garantia. Exato, e garantia. No banheiro? No banheiro nós não trabalhamos a laca, trabalhamos com o MDF branco, devido aos cuidados que a laca precisa ter com relação à água, com a umidade e água. Portas de correr? Essas portas de correr, principalmente por ser um quarto de criança, elas são excelentes, devido ao fato de que, além do vidro pintado, por trás nós temos o MDF branco também. Esse perfil de alumínio, ele tem duas entradas, uma para o MDF e uma para o vidro, onde no caso de rachar ou vir a quebrar o vidro, ele vai estar colado no MDF atrás. E tendo o MDF a porta fica robusta, ela não vai empenar. Muito lindo demais, demais, demais. Esse aqui é o laca semibrilho. Exato, essa é a laca semibrilho. Vem conferir e vem fazer a mudança da sua casa com a Loft Story, ali na esquina da 3ª Avenida com a 3 e 300, e o telefone é o 3366-6253, resolvendo o problema da sua casa e deixando tudo muito lindo. Loft Story Ambientes Planejados. He had me going crazy, oh, I was starstruck.